Fala pessoal, chegando nessa terça-feira com algumas informações muito importantes em relação internacional. Eu quero falar com você sobre Alexandre Alemão. Alemão que até há pouco tempo poderia ser emprestado para o Curitiba, agora pode ter proposta do futebol italiano e mais, da primeira divisão do futebol italiano. Pelo menos são estas as informações que vêm direto da Itália. Desde então, eu apurei algumas informações com o clube, como valores, posicionamento do internacional e vou compartilhar aqui com vocês. E também ainda falando sobre o mercado da bola, eu apurei uma informação muito importante de bastidor. Bastidor envolvendo a decisão de amanhã na Copa Libertadores da América e também a próxima janela de transferências que abre no início do mês de julho. Mas antes, um convite rápido para ti que ainda não é inscrito no canal. É colorado? Gosta de estar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Inter? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações apertando no sininho. Assim tu não perde absolutamente nada. E se tu gosta de informações do futebol nacional e internacional, me segue nas redes sociais ou acompanha Abachortes aqui do canal. Na Abachortes, diariamente, tem vídeos de até um minuto com tudo o que tu precisa saber sobre o mundo do futebol nacional e internacional. Nem só de Inter vive esse canal. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Bom, antes da importante informação de bastidor envolvendo o jogo de amanhã e também a próxima janela de transferências, a gente tem que conversar sobre Alexandre Alemão. Ele que decidiu a partida contra o América Mineiro entrou bem em um raro momento em que ele entra bem neste ano de 2023. Mas a partir do momento que ele jogou, que ele entrou em campo contra o América Mineiro, ele já não pode mais ser negociado com nenhuma equipe da Série A do futebol brasileiro. Isso todo mundo sabe. Inclusive havia uma proposta de empréstimo do Curitiba confirmada pelo próprio Alemão e que acaba não se concretizando devido ao fato de ele já ter completado os sete jogos no Campeonato Brasileiro desse ano. Mas uma informação importante surgiu nesta terça-feira e vem de um conceituado jornalista da Itália. Conforme o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Frosinone, que recém subiu da Série B para a Série A do Campeonato Italiano, tem interesse no atacante do Internacional, tem interesse em Alexandre Alemão. E é importante destacar e lembrar que o Inter renovou com o Alemão em outubro do ano passado. Renovou o contrato até 2025 com aumento salarial e valorização no contrato. Ou seja, o Inter já pensando em ganhar dinheiro com uma possível venda do Alemão. Naquela ocasião, em 2022, o Alemão, como a gente diz, estava fedendo a gol, fazendo gol de tudo quanto era jeito. Ao contrário deste ano de 2023. Mas desde que saiu essa informação deste conceituado jornalista italiano, eu fui atrás de informações dentro do clube. Então eu tenho coisas importantes para revelar para vocês em relação a essa situação. A primeira delas é que apesar do jornalista Gianluca afirmar que a equipe italiana tem interesse em Alexandre Alemão, o que me foi dito no Inter é que não chegou proposta nenhuma ainda. Que não há nada para o clube em relação ao atleta, pelo menos nada, desta equipe italiana. Segundo ponto importante que eu apurei em valor. O Inter aceita negociar Alexandre Alemão. Afinal, o atacante deve perder espaço. Agora com a chegada de Enervalência, Luiz Adriano deve ser o reserva imediato do centroavante equatoriano e o alemão acabar perdendo espaço. Então sim, o Inter topa negociar o jogador. Mas em uma negociação de ao menos 4 milhões de dólares. Pouco mais de 19 milhões de reais. Por menos do que isso, o Inter não pensa neste momento em vender o jogador. O interesse da equipe italiana seria na compra de Alexandre Alemão. Para isso, então, o Inter quer ganhar ao menos, aliás, quer uma negociação de ao menos 4 milhões de dólares. Pouco mais de 19 milhões de reais. É importante destacar também que nem todo esse valor ficaria para o Inter. O Inter tem 70% de Alexandre Alemão. Bom, saindo da pauta alemão, mas ainda mantendo na área de negociações. Porque nesta terça-feira, eu também apurei informações sobre a próxima janela de transferências. A janela que abre agora, no início de julho. Isso porque há uma expectativa muito grande, por parte do torcedor, de que o Inter acabe turbinando o elenco, acabe trazendo peças importantes. Porque hoje o Inter não tem um time titular ruim, longe disso. Mas faltam peças no banco de reservas. É claro, faltam algumas peças pontuais no time titular. Mas principalmente no banco de reservas. Então há esta expectativa muito grande por parte do torcedor. Então apurei uma informação muito importante de bastidor em relação a isso. Embora o torcedor colorado esteja muito na expectativa, nos bastidores do Beira Rio, nos bastidores do Internacional, há um clima de cautela muito grande neste momento. Embora a janela de transferências abra já na próxima semana, ainda há uma insegurança. Há uma cautela muito grande nos bastidores do Internacional. cautela esta que passa pela partida importantíssima de amanhã pela Copa Libertadores da América. Há uma ligação muito grande entre esta partida e a próxima janela de transferências do Internacional. A primeira delas, obviamente, é pela parte financeira. O Inter vencendo amanhã ganha 300 mil dólares de premiação por mérito esportivo, ou seja, pela vitória. Para quem não sabe, cada vitória na fase de grupos vale 300 mil dólares para o clube vencedor. Além disso, o Inter passando para as oitavas de final, porque se ganha amanhã e está classificado, ganha mais 1 milhão 250 mil dólares. Então a vitória amanhã vale, em termos financeiros, 1 milhão e meio de dólares, mais de 7 milhões de reais. É um dinheiro que, para uma realidade no clube de futebol, não é nada absurdo, mas é um dinheiro, sim, importante. E o segundo ponto, e mais importante ainda, tudo passa pela partida de amanhã. Tudo passa por uma classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Por isso que eu disse que há, neste momento, uma cautela muito grande nos bastidores do Internacional. Uma, eu posso até dizer um certo receio nos bastidores do Internacional. Em caso de uma classificação, nesta quarta-feira, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, a diretoria do Internacional pretende investir mais pesado em reforços na próxima janela de transferências. Então, tudo passa por amanhã. Por quê? Porque se o Inter classificar para as oitavas da Copa Libertadores da América, é a chance que a diretoria do Internacional vê, neste momento, de um título. Porque, convenhamos, um título brasileiro é algo muito difícil. Agora, mata-mata, são poucas partidas até um título. Então, há, neste momento, este receio, esta cautela, e que tudo passa por uma classificação amanhã. Se não se classificar, o Internacional deve investir pouco na próxima janela de transferências. Afinal, restará somente o Campeonato Brasileiro, que é visto como chance praticamente remota de título. Então, este é o clima, neste momento, nos bastidores do Internacional. Há um clima de receio, há um clima de cautela, onde tudo passa por uma classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Classifica, vem reforço bom na janela, que abre agora no mês de julho. A diretoria do Internacional pretende fazer um investimento maior. Não classifica, a tendência é que venham algumas poucas peças para compor elenco. Afinal, o único possível título que restaria do brasileiro, que as chances são vistas como remotas. E antes de encerrar este vídeo, eu te faço um convite. Comenta aqui embaixo, vamos trocar aquela ideia que a gente sempre troca por aqui. Tu venderia Alexandre Alemão ou acha que ele merece ser o reserva imediato de enervalência no lugar de Luiz Adriano? Porque nesse momento nós temos o Luiz Adriano que não está rendendo. Um Luiz Adriano que parece estar cansado, que parece estar fora de ritmo. Embora o momento do Alemão em 2023 também não seja lá grandes coisas. Tu acha que o Inter deve vender o jogador ou manter até o final do ano e promover esta briga, briga boa né, entre Luiz Adriano e Alexandre Alemão pela reserva imediata de enervalência. Vamos trocar essa ideia por aqui, é sempre muito bacana conversar com cada um de vocês. E não se esquece, tu não é inscrito no canal, não te inscreveu lá no início, te inscreve agora e também clica aqui no sininho para não perder nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau tchau!